Chega aí, espetista! Gente fina! Liga lá, meu amigo! Meu amigo, como é que você pode fazer pra mim colocar aí quantos rios de gasolina com dez reais fazendo um voto de fé e caridade cristã? Meu amigo, com dez reais dá nem pra sentir o cheiro. Poxa! E... Pera aí, pera aí, e se eu botar mais grana na parada? Quantos? Onze reais e cinquenta centavos. Meu amigo, mesmo se você tivesse dinheiro, eu não ia colocar minha mangueira no seu tanque. Meu amigo, isso é combiofobia. Se eu meter um processo em você, eu ganho. Eu volto aqui cheio de grana e eu encho o tanque dessa porra aí só pra humilhar. Calma, amigo. Não é nada disso. Se eu for colocar gasolina nesse tanque enferrujado aí é capaz de explodir o posto todo. Amigo, eu vou te dar um conselho. Não é melhor você vender essa coisa aí pro ferro velho, trocar por uma bicicleta ou carro de mão? Me erra, cara. E como é que eu vou tirar meu ganha-pão, pô? Você entendeu, senhor? Gasolina é que não foi, né, patrão? Nesse preço. Pra que mesmo você usa essa Kombi? Essa é um serviço único, VIP, de motel ambulante. É isso aí. Eu boto o cliente na Kombi, fico pra lá e pra cá na marginal, cobro quinze reais por causa da falta dada. E quantas viagens são feitas por dentro desse motel bom? Depende muito se o banco não tiver dando choque, né? A instalação que a gente vai dar, a ambientação tipo motel. Brasileiro civil, né? É o porra e principalmente se você vê pelo retrovisor. E o senhor pode me dar licença que eu tenho que trabalhar. Você tá falando com quem, porra? Você sabe quem é meu pai? Se você não sabe quem é você, imagina eu. O proprietário desse posto está aqui, porra? Não. Seria muito bom que o senhor ligasse pra ele que eu tome uma atitude radical, perca a cabeça e saia daqui com a minha Kombi e vá bater lá na Argentina onde o litro tá três real. Só pra humilhar vocês. O senhor tá dizendo que quer ir pra Argentina com essa Kombi? Ó meu amigo, o senhor foi empurrando. Você tá duvidando que a minha máquina pode botar até a Argentina? Tô. Eu acho que você tem razão. Posso botar pro meu serviço agora? Antes o senhor botar, dá pra você me explicar essa imoralidade do preço da gasolina, por gentileza? Qual o senhor está, meu? De embriaguei. Não, depende de onde você mora. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o litro da gasolina é seis e vinte, sete reais, certo? Certo é o caralho. Tá tudo errado. Deve estar um real, um e cinquenta, entendeu? Então eu faço as nossas contas aí pra você entender. Tem o papel que eu não tô aí? Tem, tem, tem. De, de... Distribuição e revenda, 0,68. 0,68 e distribuição e revenda. Custo do metanol a nível, 1,10. Custo do metanol a nível, 1,10. Custo do metanol a nível, 1,10. ICNS, 1,72. ICNS, 1,72. Cid e PIS. Cid, Gomes e Pix. Quanto? PASEP e COFINS, 69. 69. Já fiz muito. Continue. Realização Petrobras, 2. Flamengo, 0. Pronto. Você somou tudo isso, chega a um preço final. Preço final. Preço final. 7,40 deu aqui nas minhas contas. Meu amigo, diante dessa putaria de preço é o seguinte. Eu cheguei a conclusão que o ser humano não pode abastecer nada, 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 nada. O jeito é a gente esquecer essa porra do pedagalzinho, né? E começar a beber, passar o dia empriagado. A solução pra esquecer é sair de estar dentro da garrafa. Porque você vai beber, você vai pôr onde você quiser, você anda pra lá, você não sei o imaginário, você vai pra Bahia, você vai pra Orlando lá pros Estados Unidos sem gastar um puto. Faz o seguinte, bote 20 reais de alcoa querendo essa porra pra me beber, entendeu? Eu só tenho 10. E os outros 10 o senhor pode ficar com a Kombi pro senhor. E no Rio da Goiaba não vai dar nada? A minha mangueira. Faz o negócio passar. Eu não sei poder.